Cara, a gente está iniciando um curso de NFTs, um curso onde eu vou estar fazendo como se fosse um mini curso, uma aula particular com até 10 pessoas, onde você que é novato, você que é iniciante, vai ter grande conhecimento. Para quem já está no canal há muito tempo, para quem já está nessa área há um tempo, cara, não compre o curso, não entre na aula, porque não é para você. O curso, o mini curso, é para iniciantes, para quem não tem o tempo para ir pesquisar e quer já pular, pular esse caminho aí já para o aprendizado. Beleza? Então, vou falar com vocês sobre o curso rapidinho, vou deixar na tela para vocês em um minutinho, a gente volta. Beleza, então, fico aí com o curso, o curso vai acontecer todas as segundas-feiras, caso tenha os alunos, mínimo 5 alunos, máximos 10 alunos, tá? Preço bem acessível, cara, a gente tem cursos por aí de R$1.000,00, de R$500,00, R$800,00, cara, R$100,00 para você ter uma aula particular comigo durante uma hora e meia, tá? Tirando dúvidas, perguntas, interagindo como se fosse uma aula mesmo de classe, tá? Beleza? Se a gente tiver interesse, me chame lá no privado, no Discord, para a gente estar trabalhando aí. Segunda que vem, então, já começa. Começamos essa semana já, segunda que vem é a próxima turma, tá? Então, vamos lá.